e nos dê o ar da graça com as informações do Inter, do Roger, que está brilhando nesse Brasileirão. Se tivesse mais umas 3, 4 rodadas, não sei não, hein, Trindade? Boa tarde, bem-vindo. É, tudo bem, Luiz? Boa tarde pra ti, todo mundo ligado no Taon. Isso aí, sem crédito, só pra Bonucci, tá? Eu respondia que no colégio eu falava eu, em vez de falar presente lá na hora da chamada, né? Mas é isso, né, de um Roger em destaque, né, e o torcedor muito fala sobre isso, né? Se tivesse mais 3, 4 rodadas, ou se o Roger chegasse 3, 4 rodadas antes, poderia sonhar ainda mais com o título. O Inter chegou a 16 jogos, né, Luiz, de invencibilidade. São 12 vitórias e 4 empates nessa sequência. Ontem bateu o Bragantino, mais de 40 mil torcedores presentes no estádio Beira-Rio. Wesley, atacante, foi um dos destaques, né? Marcou gol, deu assistência, participou da jogada que originou o pênalti, que o Alan Patrick cobrou. Também participou do último gol marcado pelo Wanderson. Wesley é o artilheiro do Inter na temporada, com 12 gols. O artilheiro do Inter no Campeonato Brasileiro, com 10 gols marcados. Foi um dos destaques da partida de ontem, de um Inter, viu, Luiz? Você falou dessa questão do torcedor querendo mais 3, 4 rodadas, mas o Roger mantém esse sonho presente do título do Campeonato Brasileiro. Ele disse que não é um exagero ter este otimismo no momento. Claro, ele sabe que os adversários precisam tropeçar, têm que contar com resultados paralelos, mas enquanto o Inter continuar com chance matemática, ele vai colocar esse sonho presente pelo título do Campeonato Brasileiro. Numa situação mais palpável, né? A fase de grupos da Libertadores da América, a vaga direta. O Inter muito próximo de conquistar matematicamente essa vaga, nessa disputa que tem nesse momento contra o São Paulo, também para carimbar isso, né? Carimbou já a vaga Libertadores, agora quer carimbar a vaga direta, a fase de grupos que ajuda no calendário, né? Já que a fase de grupos só começa na metade de abril do ano que vem. Mas é de um Inter que vem com esses 16 jogos de invencibilidade, o melhor time do retorno do Campeonato Brasileiro, no duelo direto com o Flamengo no próximo domingo, no Maracanã, não vai contar com o Borré. Recebeu o terceiro cartão amarelo, um dos destaques também da equipe, nove gols no Brasileirão, e aí ele está fora dessa partida, o Valencia deve entrar, viu, Luiz? E para continuar sonhando com o título, tem que vencer as três partidas, três jogos direto, né? Flamengo, Botafogo e Fortaleza, e se não perder nenhum dos três, termina um turno completo de invencibilidade. E o Grêmio, que na quarta-feira joga contra o Cruzeiro, está pensando de uma parte mais modéstia da tabela, né? Lá embaixo, e quem sabe numa Libertadores, mas aí a conta é mais complicada, né, Trindade? É bem mais difícil, né, Luiz? Porque, primeiro, o Grêmio quer matematicamente garantir essa permanência na Série A, né? Sabe que a probabilidade de queda nesse momento é muito pequena, mas o Grêmio quer garantir o tão cedo possível essa situação de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, e depois pensar nessa vaga sul-americana e tentar beliscar uma Libertadores, que sabe que é muito mais complicada, né? Enfrenta o Cruzeiro na quarta-feira, o principal problema do técnico Renato Portaluppi para esse jogo no meio de semana fora de casa é no sistema defensivo. O Rodrigo Eli é dúvida para essa partida, ele teve um choque no duelo com o Juventude, né? Até com uma preocupação de possibilidade de fratura, mas não, teve apenas uma luxação no local, mas não tem presença garantida para esse jogo do meio de semana. Aí tu coloca na conta aí o Kahneman, que já está fora da temporada, só volta no ano que vem, e aí fica esse ponto de interrogação de quem vai ser a dupla de zaga nesse meio de semana. Tem a volta do Jamerson, é verdade, que cumpriu suspensão na rodada passada, e aí não se sabe ainda quem vai ser o parceiro dele. Jeromel e Gustavo Martins brigariam por essa vaga na equipe. É uma situação difícil do Grêmio, até pela sequência de jogos até o final do Brasileirão, né, Luiz? Porque pega o Cruzeiro, fora de casa, depois tem o São Paulo ainda brigando por essa vaga, a fase de grupos da Libertadores na Arena, e ainda tem duelos contra o Corinthians em casa e vitória fora. Então, é uma matemática que o Grêmio faz para ficar tranquilo nessa reta final. É isso, Trindade. Obrigado pelas informações.